Galut Bavel Galut Bavel é o exílio na Babilônia, o que aconteceu com os judeus onde eles foram parar depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, que ele comandava os exércitos babilônicos, mas depois o império babilônico caiu na mão dos persas, através de Dario, mais tarde Siro, etc. E o povo de Israel acaba estando subordinado ao império persa. O povo judeu vai permanecer nessa Galut, nesse exílio. E aqui quando nós falamos de povo judeu, na realidade nós estamos falando já especificamente das tribos de Eudá e de Binyamin, porque há mais de 130 anos foram embora as outras 10 tribos e não voltaram, e não se sabe qual foi o seu paradeiro e qual foi o seu destino. Portanto, a partir de então, quem estava compondo o povo de Israel, esses integrantes da tribo de Eudá, da tribo de Binyamin e, eventualmente, também os Levim e Kuanim, que são da tribo de Levi. Então, todos esses foram exilados para a Babilônia e Galut Bavel. Esse exílio entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a autorização para reconstruir o segundo Beit HaMikdash, então, isso perdura por 70 anos. Isso é conhecido como Galut Bavel, o exílio na Babilônia, que foi causado pela destruição do Beit HaMikdash através dos Babilônios, por mais que depois, como dissemos, eles acabam sendo conquistados e integrados ao império persa, mas isso é conhecido como Galut Bavel, que dura 70 anos. Durante esse Galut Bavel, lá na diáspora, no exílio, o profeta Ezequiel tem uma visão profética da estrutura do segundo templo, ou seja, isso era um tipo de consolo, já prevendo que haveria um segundo Beit HaMikdash para em breve, que seria um pouquinho distinto, diferente, alguns detalhes do primeiro, e essa visão está descrita no livro de Ezequiel. E, de fato, durante o Galut Bavel, o rei Ciro dá uma autorização para os judeus reiniciarem a construção do Beit HaMikdash, isso começa a ser feito depois, por um motivo ou por outro, isso é interrompido durante alguns anos, vários anos, até que isso, mais tarde, é retomado. Na época de Ezra e Nehemia, nós vamos ver que, então, vai acontecer um retorno a Sion, de judeus, a Israel, para terminar e concluir e reinaugurar o Beit HaMikdash através da inauguração do segundo Beit HaMikdash. Mas o período de exílio, de diáspora total, onde pouquíssimos judeus ainda conseguiram permanecer na terra de Israel, onde estávamos desprovidos de Beit HaMikdash, etc., Então, isso dura esses 70 anos de exílio, de duro exílio, diáspora, que são chamados e conhecidos como Galut Bavel, o exílio na Babilônia. Então, vamos lá.